Reuni hoje todo mundo pra gente basicamente jogar aqui um novo jogo de Roblox que tá todo mundo jogando Que estamos falando nada mais, nada menos do que Clicker Simulator Um jogo de cliques, onde vocês sabem que meu amiguíssimo Nicolas adora, né Nicolas? É, nossa, maravilhoso, eee, fã da alegria E eu tô cheio de cliques, olha quantos cliques eu tô, tô ganhando de vocês, hein Ah, mas tem como clicar, cadê? Ah, mas não ganha mais Ah, tem G, é pra clicar, né? É Ah, tá João, tá usando a maldade não, né, só pra eu saber Ah, vou começar, né, vou ficar clicando pra quê, ó Ai, ai, mão na cabeça aqui, ó, sentadinho Mão na cintura É, caramba, mano, isso daqui a gente precisa entender como é que funciona, ó Primeiramente tem os pets aqui, os pets eles custam 400, nossa senhora, já tô entendendo isso daqui Aqui a gente compra o dobro de pulo, o dobro, nossa, o double jump é 150k de clique, tá? Caraca, ô João, só pra saber, então tem um arrasto pra cima e aqui é o arrasto no clique Arrasto no clique, eu acho que é É legal então Ah, tem poções, aí mais o que que a gente tem aqui? Ah, a gente tem ovinho, ó, dá pra pegar um ovinho Por 250 cliques, vamos ver Ah, veio um uau, uau Isso daqui é o que mesmo? Ah, aqui é, ah não, aqui é outro negócio Aqui dá pra pegar, João, com graça Acho que não dá não de graça não Não, você tem que pegar o pet aqui, ó Ah, então é aqui Aqui é o quê? Eu equipei um pet, não equipei? O que é isso? Eu tô com um bilhão de clique já, velho Ganhei um, hoje eu ganhei um raro já Ah, mano, o Nicolas, ele é o Snipe, velho O fato de você não gostar de um joguinho de clique faz com que o joguinho de clique goste de você Eu acho que compra isso Ah, eu acho que a gente conseguiu a mesma coisa, Nicolas Ah, mas o Snipe é Shine Eu vou comprar esse de 2.500 O Snipe é Shine, João Mil vezes, eu acho Olha, mas você já tá com o meu clique, já? Abrir... Pode abrir 3? Vou abrir 3 Ah não, eu preciso de 3.50 pra comprar 3 Se você tiver dinheiro? Ah, vem um comum, que tristeza Mas olha, se isso aqui for igual ao anime Clash, mano, eu já vou tiltar Porque a gente tem que ir lá pra arriba Ah, o João, eu fico aqui e vou girar tudo aqui Eu consegui um doguinho Cadê meu doguinho? Eu que não subo Onde que eu bato o doguinho? Caraca, eu... Você precisa clicar ali em pets Ó, ó, já tô abrindo de 2.500 Épico! Épico! Chora, Nicolino Peguei o mais difícil de encontrar... Nossa! É? Eu não queria É? Eu não queria mesmo Olha aqui, olha o tanto de clique que eu tô ganhando E você? Hã? Ai, meu, eu tenho bem mais Eu tenho bem mais É? Vamos ver quem vai ganhar? Aqui, ó, tem dois repetidos Dois chocolates Vou girar aqui Eu vou pegar um... Vou pegar um shine Um... Vamos ver quem vai ganhar? O Nilton, ele tem dois cachorros caramelo É... E um coelho E um coelho Eita, pega! Fui mandado lá pra arriba, véi Calma! Calma! Tem um negócio aqui que joga a gente pra cima, olha aqui Cadê? Eu vou logo embora Nossa, então não preciso subir tudo? Ah, preciso sim ainda Ai! Você não Será que a gente consegue subir desse jeito? Calma, esses rewards que tá aparecendo aqui na minha tela Tá tipo, ó, meu Deus, você ganhou na loteria Nossa, eu ganhei um monte de coisa Shopping, o que que tem no shopping? Olha, Robux Mas não dá pra subir não Ah, ó, aqui começam os Rebirds Nossa, cinco de gema O que que é Rebirds? Isso daqui é tipo, você vende os seus cliques pra conseguir outras coisas Ah... Eu tô clicando O João já tá com seis mil, gente Perdemos Certeza que o João tá usando programinha É, eu tô Eu acho que você é o único aqui que não... Ah, eu não tenho programinha Não é programinha não, Nilton, é maldade É maldade, é Ah, eu tô indo aqui na humildade, gente Eu tô aqui trihardando Falando de ter cliques de outro jogo Cara, eu tô com a maior sorte Eu consegui três Rebirds conseguido Ah, legal E eu quero o Gunzão, né? Aqui, ó Tem como vender aqui? Boa pergunta Ah, eu consegui um raro Olha aqui, olha o meu tanto de pandinha Ah, tá nem aí Olha o meu como pulo O pulo é 150k de clique Peraí, eu vou girar um aqui Vai vir um... Ah, só vem raro também isso, homem Vem logo, vem um... Ah, agora eu ganhei um ursinho caramelo E esse aqui, mano? Que a raridade é interrogação, interrogação, RGB É que isso aí, se você tiver 1690 Robux Você pode ir na fé, né? Caraca, eu ganhei 3 mil de negócio? Calma aí Pra outro Eita, Nicolino Ó o que eu fiz com o meu panda Transformei ele em shiny Como é que faz isso? Fala aí, João, por favor Você precisa de quatro pandas Quatro pandas? Até Maria Quatro igual faz shiny Ah, então é que nem figurinha repetida aqui É, mais ou menos isso Vou comprar outro Comprei, comprei A gente tá num... A gente tá num que século? Fala aí Só pra não falar besteira 21 21 E o Newton ainda tá falando do lado século primeiro Eu preciso de mais um urso polar pra fazer um shiny Aaaaaaah Ô, 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 ô Newton, você sabe por que tem câmera elástica no Polo Norte? Urso polar É a terceira vez que eu já fiz essa pesada É, mas ela nunca fica ruim Essa é, hein? Ô, ô, galera Eu tô percebendo uma coisa Conforme a gente vai clicando O nosso bicho, ele vai upando de level Então clica muito mais Eu consegui uma raposa Ganhei na loteria Mas ela é épica É épica, é épica E eu consegui um mouse Eu consegui o... Ela não é épica, não A Fox não é épica, não? Não Apareceu é épico É, deixa ele feliz, João Ah, e... Apareceu pra mim que era épic É bom enganar ele É book games Ah, não, é hair Nossa, eu li errado Ave Maria Esse aí tá manjando, hein? É, eu manjo de inglês Ah, mas eu vou te falar bem a verdade, Nicolas Tá parecendo bem mais fácil do que qualquer outra coisa É, mas o outro lado também parecia fácil Foi uma eternidade, viu? Pra acabar Não, você não acabou Eu acabei Trai hard day no joguinho Ah, João Não precisava entregar assim também, não Equipe Equipe Eu tenho um shiny Caraca, mas agora tá bem mais fácil pra conseguir, viu? Ó, eu também ganhei o urso polar O urso polar, ele é mais raro que a Fox, ô Newton Eu tenho o urso polar shiny Boa Eu ganhei um urso polar também Só que eu não esqueço a shiny Não é shiny, não Não é shiny, não Eu sou azarado É triste Eu transformei todos os meus em shiny, ó Olha aqui Cadê? Aqui, ó Por que tu consegue ter quatro? Uai, mas é que todo mundo dá pra ter quatro Dá? Não, eu não consigo não Só consigo equipar três, é meu máximo Eu só consigo três Ah, é que eu acho que eu sou VIP Eu acho que é isso, né? Porque eu não gosto de robux com isso aqui, não Ah, não Pera, deixa eu ver Pra aumentar É 250 robux, meu Deus É caro Cara, eu tô achando que eu vou começar a dar rebeards aqui Vamos ver Ó, ganhei Eu só queria um épico Ganhei 50 O que é esse rebeards? É o negócio de você vender Lembra quando você vendia? Mas aonde? Rebeards? Clica aonde aqui pra vender? Ali em rebeards? Ah, entendi Acho que eu não fui muito inteligente não Gastei muito clique por nada Eu quero descer um milhão e pouco Nossa, conforme tu vai gastando o rebeard Seu clique vai aumentando Eu já tô dando mil e poucos cliques Olha isso aqui Caraca, peraí Então vou gerar mais um aqui Vou dar vários rebeards aí Rebeards Eu vou ficar com a lojinha do rebeard aberta aqui Vou falência Conforme tu vai Conforme tu vai clicando mais Tu vai conseguindo Vai, tipo assim Vai aumentando só Caramba, que doideira Bom, se eu juntar um shine com outro shine Fica dopo o shine Não, ele vira neon Cara, será que dá pra fazer isso? Não, tentei já agora Aí vai lá, tu tem que juntar quatro shines pra fazer Ô, eu tô dando Não sei vocês, mas eu tô dando 7k por clique, hein Eu tô dando 700 Só falta um zero pra me chegar em tu Quase lá Dez rebeards Eu não sei quanto é que eu tô dando, não Eu tô dando 1k também por segundo Eu tô dando 1 e 210 Olha, eu vou dizer bem a verdade Por enquanto tá parecendo que é fácil Mas todo jogo que parece fácil é impossível É que é o início que é pra ser fácil Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um pulo aqui Ele quer mostrar que é simples Pra você não desistir no meio do caminho Será? Certeza Ele tá tentando ser mais esperto do que eu Mas eu sou mais esperto Olha lá Ah, eu vim pro... Ô, Nicolas, não precisa ficar subindo, não Não? O que é que tu fez? Eu quero também Eu comprei double click e consegui Eu ganhei 2x por 5 minutos, meu Deus Nossa, oi Isso aqui tá legal? Tô gostando? Tá legal, mas eu tô... Eu vou mentir Tô entendendo quase nada Gente, ó Se vocês forem no shopping Na última opção é uma roleta diária Tem chance de ganhar um double click por 5 minutos Ou outras coisas Ah, eu vou tentar daqui a pouco, hein Ô, acabei de ganhar um ovo de 1.500.000 rara, hein Sintam inveja do pai, hein Ô, ganhei outro Ganhei outro, cara adorado Ah, não é possível Ah, beleza Ganhei a minha Eu ganhei o da interrogação Eu ganhei mentira Não ganhei não Ganhei o comum Meu Deus Eu não tenho nem pra girar Qual que é a interrogação? O que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar o mouse E vou colocar o coelhinho do coelhão, ó Eita, ganhei o Nicolas Raivoso Eu Raivoso, o que? Eu ganhei um gatão aí Não, vou equipar Não, vou equipar Vou mostrar pra vocês Mano, é o Nicolas Raivoso Sem meme Cara, eu só tô aqui na felicidade, ó Mas eu não sou nem Raivoso, João Não, mas eu vou te mostrar Se liga Eu sou um amor de pessoa Tem as duas versões de você, ó Tem essa, essa daqui que eu falei que eu vou Ó, peraí, eu preciso desequipar todos Ah, desequipar todos Ó, esse aqui é o Nicolas Raivoso, ó Lá vem Cadê o Nicolas Raivoso? Esse que tá voando? É, é um Pegasus pistola E daí eu tenho duas abelhinhas E o Tucano Eu vou girar também Eu quero isso, eu quero isso Calma, eu não tenho pra girar Meu dedo tá cansando, ai O meu não tá, não Eu queria dar interrogação Mano, eu ganhei outro coelho amarelo Eu quero dar interrogação O meu também tá cansando Nossa, eu cansei Cansei de segurar o mouse Ah, desculpa aí, gente Se vocês são os cliqueiros aí da vida Eu clico muito rápido Eu clico mais rápido do que o mouse consegue captar Tô fazendo 30k por segundo Caramba Ganhei outro Eu tô fazendo 60, mais ou menos Ah, beleza, João A humildade bateu onde? No joelho Ah, é que eu fiz um monte de rebirds Olha o tanto de rebirds que eu fiz 272 Eu tô no meu 118 só Caraca, esse negócio de double x é muito bom, véi Eu vou fazer o seguinte Ganhei mais um rewards Vou coletar aqui Nossa senhora, ganhei um monte de coisa Mano, não tem como trocar o botão esquerdo do mouse Pra um teclado não Pra um tecladinho Ah, acho que tem Ah, eu vou descobrir Nossa, eu ganhei 42 milhões de clique, rapaziada Quanto? 42 Ah, legal Tá muito justo esse jogo Ó, eu posso ir pra próxima ilha, eu acho Deixa eu ver Ó, valeu, galera Quer lembrar de nós também, João? Ó, acabei de comprar aqui, ó Falou, abrax Comprei uma também Nossa, eu comprei Deixa eu ver aqui, ó Nossa, veio o clique pra mim Gostei, vou comprar o próximo Ai, tô clicando Eu gostaria de estar clicando pra ele ficar passando de vários em vários Não Mano, eu só ganhei o gato do sol Eu vou comprar aqui Não é por nada não, mas eu Mano, eu ganhei uns bichos mó loucos aqui, véi Nossa Eu peguei dois cachorrinhos Olha os meus cachorrinhos Então, então, ó Pera aí, rapaziada Eu tenho novidades pra vocês Lá vem Não, não É coisa boa, é coisa boa Pera aí, tô indo aí embaixo Posso ir? Aqui, eu ganhei o Nicolas Raivoso Não, não, ó Se liga, se liga Se vocês virem aqui, ó Fica dando rebeats Que é pra vocês venderem O que vocês já, tipo assim, clicaram, sabe? E aí, quanto de gema vocês têm? Tá ali no canto esquerdo, embaixo dos cliques 380 Se você vir aqui falar com esse cara Você consegue o cachorrinho Compre o cachorrinho O cachorrinho é esse do lado Esse que eu tenho aqui, ó Ó, eu comprei Eu ganhei dois, ó Que isso Ah, então Eu tô com dois O Nicolas já comprou Eu tô dando Eu tô dando 300 mil por dano Com quem que eu compro? Com o senhorzinho aqui? É É, com ele mesmo Será que você vai comprar de novo? Eu comprei os dois Eu tô com esse dia Mas eu não sei se eles, tipo Eles dão 50 de coisinha Eu acho bem da hora Caraca Que é o rebeats Vendi tudo de novo Ah, eu tô dando rebeats aqui ainda 10 rebeats Tchau, panda Oi Tchau, Nicolas Raivoso do Paraguainense Oi, bichinho Bora Vou girar mais um aqui Tô nem aí Comprar agora 150 Corri uma abelha que não é do João Caraca, 12 milhões o negócio? Pior que eu só posso ir de 10 em 10 Ó, trade Eu... Pera aí Você precisa... Ah, dá pra gente... Dá pra eu dar a bonequinha depois pra vocês, hein Me dá todo, João Não, é que precisa girar 50 ovos Caraca Olha que da hora Pelo fato da gente estar jogando junto É... A gente tem mais 10% ali Cara, se eu adicionar o Newton Eu vou adicionar o Newton Porque daí vem mais Vou solicitar amizade Pronto Será que vem mais? Nossa, sou amigo do João Aceita aí, aceita aí Newton, aceita aí Aceitei também Aí, 20% Subiu? Ele não aceitou o meu, não Eu aceitei Não aceitou, não Eu cliquei em aceitar Apareceu ali no cantinho da tela Eu cliquei Ah, então eu tenho que relogar Caramba, peguei um Dog Shine Vocês estão ganhando coisa muito braba aí Eu também quero Eu tenho dois Double Jump Segura o Pai Eu vou ficar roletando até aqui Oi, João Ah, ganhei o Newton Cadê? O João tá ganhando todo mundo, né? Você quer que eu mostre o Newton? Mostra, mostra Cadê? Ah, ele vai zoar Cadê? Já colocou ele? Ali, ó Nossa, Newton É igualzinho a tu Cadê? Eu tô aqui embaixo Quero ver É o veado É o veado Vai, você, mano É um Bambi? É Ah, eu sou o Bambi João, eu vou gerar aqui, ó Se liga, eu vou ficar rico aqui, viu? Oi, João É muito difícil pegar esse do Do interrogação, interrogação, né, mano? Não achei Tu pegou? O quê? O pet da interrogação, interrogação, interrogação No que que seria interrogação? Eu acho que tá falando do cachorro É a raridade aqui do de um milhão e meio aqui Ah, não peguei não Caramba, mano Peguei uma pedra congelada aqui Vou girar um, João, aqui, ó Eu já tô girando já Ó, aqui, não É Aqui de verdade Vou falar bem a tru da tru pra você Tá fácil, hein? É, tá fácil, mas aqui quantos são Pra você dizer que tá fácil, fácil? Não sei, não sei, ó Frostwolf Nossa, João, tô ficando bom boladão aqui, eu Nossa, ganhei outra pedra bolada Meu Deus, o negócio tá bom Agora que eu já liberei um dos outros mundos Que, no caso, aqui é o terceiro Acho que o Nicolas já tá lá Fala aí, Nicolas, de boa? Ah, consagrado Cara, é 2 bilhões pra poder girar aqui, mano Você tem 3, dá uma giradinha aí Fica bilionário Nossa, eu acabei de pegar um aqui agora Vamos ver como é que é desse pet aí Ah, ele não é tão forte não, hein Mas é mais forte que você já tem? Ah, não Então, não compensou nada 2 bilhões por nada Olha, aqui tem o O de O de gema, ó Tem um Tem um de gema aqui que eu posso comprar, hein 27k Comprei E tá podendo, Willen Ah Eu não posso compensar ainda Não tá podendo A gente tá daquele jeitão, né, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o negócio Pets Ele Olha, é bom, hein 532 Caramba É, o pai tá dando 8 milhões por clique Tá coisa de doido Que isso Eu não tenho nenhum de 200 ainda Tá, e aqui Será que tem algum baú pra gente poder pegar aqui perto, Nicolas? Eu tava procurando isso também, viu Esse daqui engano eu Ó Deitado Deu pra eu comprar uns pulinho aqui Vamos ver Ai, os pulinho é caro, viu Esse pulinho tá mais pra um pulão Será que não tem, tipo O baú deve tá, tipo, aqui em cima? Será? Mas eu acho que não Tá muito alto Cara, a nuvem explode, mano A vermelha? É, eu acho que não tem baú mesmo, não, Nicolas Acho que a gente tem que se lascar Essa aqui é a tru Ó, mas O baú acho que é de 20, 20 minutos Eu acho que já dá pra girar o lado primeiro Será? Ó, acabei de ganhar um dinossauro de lava Épico O de 2 milhões de novo? Você girou, foi? É, eu vou girar de novo Caraca, vocês estão farmando dinheiro, viu Ah, eu tô, mano Eu tô, eu tô, eu tô Não queria falar nada não, mas eu tô Ó, agora exatamente Pra vocês terem uma noção Eu tô dando 9 milhões por clique Tipo, eu pego rapidinho Ali embaixo Tá dando 77 milhões por segundo Ave Maria Nossa Senhora Eu pensando que eu tava arrasando O João chegou lá e foi um desfilou Não, não, também não é assim não Cara, eu acho que agora Eu tinha que upar os rebeards Mas, cara, de 10 em 10 é tenso, hein, mano Ah, de pouco em pouco a galinha enche o papo Ah, mas aí eu tenho que ficar, tipo assim O ano inteiro aqui, ó Ah, só o ano inteiro, João Imagina se fosse os 3 anos E tipo assim, cara, eu até, até pensei em cogitar a ideia de comprar a Game Pass Mas, cara, é tipo 800 Robux, mano Quê? É, 800 Robux, tipo a Game Pass dos rebeards, tá ligado? Mó, mó Mano, achei isso aí abuso de dinheiro É, abuso de autoridade Acho que o cara quer ficar rico com a galera clicando, véi Ué, eu peguei, eu peguei um bichinho, João, deixa eu ver E tipo assim, se desse ainda pra ficar clicando em cima do rebeards Não, você tem que ficar tirando e colocando Ah, é É um rolê Bom, mas a gente já pegou, tipo assim Eu, né, peguei uma quantidade de Ah, eu tô dando 10 milhões agora Eu acho que agora a melhor coisa que eu faço É pegar o tanto de rebeards aqui o suficiente Pra comprar o próximo personagem O problema é que eu tenho que ficar clicando aqui Igual um maluco, véi Rolesão, véi Nossa, eu consegui dois golems de pedra seguidos Vamos ver Mano, só o fast click é 399 O crime Fast click, fast o quê? Fast click Cara, eu não tenho robux suficiente, tá? Se eu quiser isso aqui Eu tenho que comprar, mano Ave Maria, mais um pouquinho E o robux é caro, viu? Lógico que é Nossa senhora Hashtag faria, mofamília Ó, tem como comprar autoclique, shine chance Tem um monte de coisa Tem passes Pera Ah, automaticamente Magic eggs Ovos tem chance de rachar 1299 robux Meu Deus do céu O João queria falar nada não Mas eu acho que depois tem um limite, viu? Pra um Pra um pet Como assim? Eu já não consigo mais O meu É, tem um pet que ele tá se autodeletando já Como assim? Pro seu inventário tá cheio? Não, meu inventário não tá cheio Eu só pego ele e falo que ele deleta Pegou o dragãozinho, que nem o do João Dragãozinho? É o de interrogação? Ah Eu vou ir lá só pra mostrar pra ele Eu tenho dois Ah, João Ué, é verdade O João poderia ter um pouco mais de graça Modos humildes Não, mas eu tô junto com você aqui, mano Na upação, véi Marota Na trahardância? Daquele jeitão Ah, rapaziada Descobriu o segredo do rolê, hein? Ó, ó, ó Se liga, se liga Aqui, ó, Niltinho Vem aqui, ó Fala que esse cara Tá vendo que ali escrito Tá escrito patch? Rebirth patch? Clique em Rebirth button ali Que tu consegue comprar Pra eu achar que coisa a mais Como assim? Aí agora meu Rebirth button Tem 250 Rebirth por clique, ó Ah, entendi Eu acho que entendi, entendi Peraí, deixa eu falar com ele de novo Nossa, agora o negócio tá filé, hein? Não, pera É o Rebirth buttons Que vocês tão falando? É Eu vou vender tudo que eu tenho Só pra conseguir isso Eu preciso de 25 mil Vai me comprar o negócio de milzão ali, véi Eu também Acabei de pegar, pronto Ué, eu vendi meus Rebits E eu não ganhei praticamente nada Vendi um milhão E ganhei mil Ué, mas poxa Mas não era assim, não Se eu girar aqui os milhões Eu ganho mais ainda Eu ganhei 10 mil Rebirths vendendo aqui Ih, agora o negócio tá louco Ih, moleque, só bora Bom, após ter girado muito E aqui no, no, nesse mundo de fogo Na Lava Island Eu já consegui todos os personagens Já consegui até o mais raro Que foi o último que eu consegui Eu consegui três do outro Que é tipo um pouquinho menos Eu queria até fazer um shine dele Mas tá difícil a situação Não quer me dar um de presente aí Não, Nicolas? É... O pior que eu tenho, viu? E ele é fraquinho Eu não tô usando ele Ah, me dá aí Me dá aí Me dá aí Eu vou lembrar disso, viu? Quando você pegar um melhor do lado No outro mundo E querer devolver Não, eu pego um no próximo mundo E te dou Pode ser? Ah, fora aqui Fechou Cadê? Aceita Manda aí pra mim Nesse momento o Nicolas não percebeu Que o João vai dar um comum Do próximo mundo Não vou fazer isso não, Nicolas Vou te dar um brabo Droga Só porque ele falou isso Clica ali em toque Aí, ó Foi? Pegou ele? Acho que foi Peraí, deixa eu fusionar Pronto Eita Nossa senhora Ó Olha, olha Ele é azul, Nicolas Nossa senhora Eu pensei que ele era Diferente Ele é bonitones, mano E assim, gente Eu tô com uma quantidade enorme Aqui de money Eu tô quase com um trilhão Eu vou fazer o seguinte Eu vou girar aqui pra você Não, eu ajudei o cara Eu dei os bonequinhos pra ele E ele falou que eu ia te passar a perna Tá vendo, Nicolas? Eu acredito no seu potencial Ó, só pra você ter noção Não, não, não Quanto de level que eu sou mais fraco? O meu mais fraco? É Ele é... 1K e 20 1K e 20, tá bom, tá bom, tá bom 1K e 20 Mais fraquinho Não, não, não Vamos saber desses valores aí Vai ver, Nicolas A vida vai te retribuir, cara Aí eu vou chorar assim Quebra a perna Tá vendo, Newton? Sempre humildade, Newton Sempre Eu tô tentando subir aqui na pulância Aqui, ó Cadê você, Nicolas? Tô aqui girando pra ver se eu tenho a sorte Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Cadê, cadê? Já te trouxe um bala, já Eu tô o quê? Aqui, ó Não, não precisa dar nada Pronto Ah, eu consegui receber Isso, ó Tá vendo, ó Isso aí que ele nem é grande coisa ainda, tá? Nossa Ele é bom já, João Caraca Agora tá indo Tá na velocidade da luz Agora o Nicolas é o brabo do brabo Respeita, Newton Eu não Oi, João O Newton, ele tá aqui Não sei fazendo o quê Ele vai ter que gastar um monte de dinheiro Pra conseguir girar aqui Eu vou ter que gastar um monte de dinheiro? Eu já tô subindo pro próximo Só preciso de 50 bilhões Eu vou subir na base do pulo, João Você subiu esse aqui pulando? Aham Boa sorte Eu só preciso de 7 pulos É só isso que eu preciso Você acredita em mim, João? Olha Acredito Vou acreditar em você Vai Vai que você Beleza, beleza Beleza, então Eu só preciso fazer um bug de canhão aqui Eu vou sair voando Bug de canhão? É Que aí eu vou ficar pulando em cima de um negócio aqui O João vai bugar e Trá Ah, entendi Você vai bugar o jogo, então Exatamente Tem que passar na humildade, Newton Humildade Fala aí, Joãozinho Não, não Já tô conseguindo uns negócios aqui Caraca, João E esse é de 0.66% Parece uma nuvem João, mas o que você me deu muito Apelão Por quê? Ué, olha pra isso Olha a farm que tá doendo Eu tô indo na velocidade da luz Aqui, já chega em tu Não, isso que eu Isso que, tipo assim Na minha opinião, ainda Ele ainda é Não na minha opinião, né Ele é Do meu time Ele não entraria Esse daí O meu tá em primeiro Porque ele é fraco Caraca Caraca De falta ódio Desculpa, não aguentei Não, não é essa questão É aqui, né Era só pra combinar Com o animizinho mesmo Não, entendi Entendi, entendi Eu não pude perder essa oportunidade Deixa eu ver Esse aqui tá que level? Tá level 1 Meu Deus Ô, João Fala Dá não Vai, né Olha, você tem 200 mil à toa Eu já imaginava que isso ia acontecer logo, logo Tipo, tem um aqui que eu teria que ter mais um ou dois pulos pra amigo subir Quer me ajudar, não? Ah, eu vou te ajudar como? Pezinho Subir em cima de tu Nossa, mas aí você tá achando que eu sou o que? Uma pista de pouso? Não Não, eu tô achando que você vai me dar pezinho Não, uma pista de pouso Eu não preciso pousar Não, mas esse foi o modo desumilde, João Você lembra? É, não Eu me lembro disso Jamais esquecerei Jamais esquecerei Ó, eu tô dando 576 milhões por hit, vocês Eu tô dando 80 milhões Por hit, eu não sei Eu tô dando 90 milhões Caraca, o Nude Ainda tava bem mais foda que eu É porque eu tenho muito mais rabbits que você Tenho o dobro, quase E esses pets, o que é isso? 65 milhões Cadê você, Nicolas? Cadê você? Eu tava tentando subir Tô voltando lá pra... Não, não, desce aqui, desce aqui Tá aqui, ó Ó, vou te dar mais um presente E alá Presente é bom, hein Não, você quis falar mal de mim? Vou ajudar o Nicolas agora Toma, Nicolas Ai, João Não fale, tem que me ajudar também Não, não, pera Eu vou deixar só esses aqui com você Não, só esse aqui Eu quero fazer um negócio com o outro Mas já te ajuda Caraca, e essa águia aqui, João? Que dá... 968 Caraca, moleque Ele veio? Veio Eu acho que veio, não veio? Eu acho que não Ah, não Veio pra cá Ô, Nilton Pera aí, tô Pega uns aqui, ó Não, acho que... Pega aí, Nicolas Tenta trocar Dá pra trocar de longe, ó Não precisa ir aí Aceita aí Pronto Tem que esperar, tem que esperar Tem que esperar Aí, ó Pronto Toma, pega aqui, Nilton Pra você também Opa, não, mandei pro cara errado Aceita aí, Nilton Ó Pega Qual que é o seu mais forte? Quanto que é o seu mais forte? O de 1k que você tinha me dado Mas a segunda é 992 Ah, não Então vou ter que farmar mais um pouco aqui Se eu conseguir mais duas dessa águia do deserto Eu consigo ter o... O upgrade shine dela Você quer que eu te dou a águia do deserto? Ah, se você quiser Eu vou ficar muito feliz Eu tenho aqui duas É que a famosa, ó Caso você queira Não que eu queira Tipo, falar assim Aqui, ó Sabe, caso você queira me dar É essa aqui, né? Eu vou até te dar um gato do trovão Não, não, me dá não Me dá não, me dá não Me dá não, tá bom Direito Que daí ele não vai servir pra nada Tipo, essa é a realidade Que, ô, Nicolas Caraca, João Eu falei Acabei de falar que você era humilde Não, mas é que Ela no meu time Não vai servir pra nada, ué Meu Deus, aumentou 30 bilhões do negócio Caraca, moleque Nossa, eu ganhei Tá vendo? Deus recompensa Ganhei 3 em seguida da águia Boa Ah, coração bom Coração puro É isso Caraca, pra mim comprar 8 pulos É tipo 3.9 trilhões Ah, eu achei que eu ia Ah, achei que eu ia conseguir fazer um negócio Ó, João Eu vou girar aqui Vai vir dois do mais poderoso Ó, Nifu, você aceita aí Eu vou girar depois aqui Vai vir dois do mais poderoso Estourei Sou melhor Eu peguei o Pegasus da Terra Não, eu acho que eu já tenho esse O bicho é brabo Eu quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz Eu já peguei aqui já dois Platinum Dragon E também dois Esmeralda dupla Mas o que eu quero fazer aqui agora É fazer o Shine do Shine Eu peguei três Pegasus da Terra Shine E agora eu vou juntar eles A só 4.009 Só Ai Tá vendo isso aí, Nicolas? Só Eu não tenho nem metade É Tá Eu posso ser legal Seja ele, João É Ajuda nós Ó, eu vou fazer o seguinte É Que É Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, eu vou fazer o seguinte Tô, Nicolas Vou te dar um pra você Ó Você fica Com Esse aqui, ó E esse aqui Hum Gostei Gostei Interessante Muito interessante Tá E agora eu vou lançar esse aqui Pro 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 Newton Tá, Newton Deixa eu ver O que você vai mandar pra nós? Caraca O brabo? É Eu dei dois de 2.000 pro Nicolas E um de 4.000 pro você Pronto Oh Aí sim Eu acho que meio que fica justo Mas daqui a pouco eu tô indo pro próximo mundo Agora que o pai tá com 3.000.000 de gema Deixa eu vir aqui Vamos pegar o petzinho aqui 900 e 900 Eu tô com dois Pegasus de Esmeralda Ó, eles são bons, mano Bom tipo quanto? 6.82 Quanto que custa? 900 mil de geminha Ah, só precisa de 600 mil Ó, eu também aproveitei a deixa E eu já desbloqueei o terceiro mundo aqui O terceiro, o último aqui Dos de baixo, né E eu consigo comprar aqui Nossa, é 12 milhões Eu consigo comprar já os Rebirths ali O próximo negócio de Nossa, eu tô dando 15 bilhões por clique, mano O negócio tá doido, véi O João é ultra hard, mano 15 o quê? 15 bilhões por clique Tá fácil aí a vida? Mano, tá, véi Pior que tá Ô, Nicolas Olha pra mim Não Oi Eu vou sumir Se você for ver meu Rebirths ali, ó É... Tá tipo 10 vezes a mais do que o de vocês Precisava humilhar não também Se juntar o meio dele dobrado Não chega no teu Ô, João Qual o cheatzinho que tu usou? Ensina pra mim Eu não usei nenhum, meu filho Só que Tu usou a gameplay? Ele usou a gameplay, certeza Ó, agora eu comprei mais um Rebirths aqui De 2.5, mano Agora, tipo assim Se eu der 12 trilhões de... Nossa senhora Vai ser coisa de maluco, hein, mano Eu quero... Eu quero dar 12 trilhões de... De... De cliques Só pra vocês terem uma base O que o papai vai fazer Eu quero ver se você pegar um trilhão de cliques Já vai estourar a boca do balão, já Não, mas eu... Ah, não Eu tô falando, tipo assim Pegar no total Clicando eu tô dando 17 bilhões Ai, meu Deus Agora no total ali de cliques Você pode ver, ó Já tô com 6 trilhões O vídeo do João A gente tá muito complicada Eu acho que a vida do João é muito difícil, cara Uai, mano Eu tô só trabalhando hard aqui, mano Clicando muito Vou fazer uma coisa Que provavelmente eu vou me arrepender Não, é que vocês não estão comprando os pets Que são vendidos por Gemma ali É, real Eles são muito fortes Tipo, tanto que tá dando 148 bilhões por segundo Tá escrito ali embaixo do meu money Então eu vou comprar, então Vou comprar esse aqui de 150 mil Pá, eu comprei os dois Olha, olha Se liga, se liga o meu Rebirth Tá vendo? Cês tão olhando Tá com 526, certo? Não Olha agora Nico, não dá não Já era, mano A gente nunca mais alcança o João na nossa vida Tem como juntar a conta aqui Aí nós dois juntamos aqui E tenta só chegar nele Só chegar Só tenta também, né? Não, não Bora juntar os maus ainda Eu vou Eu vou girar um de Nossa, mano O negócio O negócio aqui tá insano Eu vou girar um de Um aqui nesse mundo, hein 3.75 trilhões Ai Abre Nossa, vem um comum Gatinho da meia-noite Esse comum deve ser mais fácil do que o meu Cara, vamos ver 4.024 Meu Deus Tô te mandando, hein, Nicolas Oh, cadê, cadê Mano, os caras, os caras, eles literalmente Eles só vivem dos bichinhos que eu dou pra eles É, mas é isso, pô Das migarras Melhor coisa que tem Não, quer ver? Eu vou fazer o seguinte ainda Eu vou ser mais amigo Tô, pega aqui Caralho Ó, vou lançar esse pro Nicolas E vou lançar o outro pro Newton Lançar braba Tô, Newton Vai lançar? Vou Ah, eu tenho que ajudar Senão vocês não chegam, não Ô, peraí Ô, João Tu tem dois daquele Lava Dragon Não tem? Qual? Desse aqui, ó Tenho Você tá usando? Não, quer, tô Eu também tava querendo esses Eu quero ver que eu vou deixar juntar É, eu não sei Eu quero ver o que acontece se juntar Junta aí, eu vou aí e ver daí Eu vou juntar, eu vou juntar Eu vou, eu vou Eu vou Aceitei Aceitei Deu pra juntar? Vamos ver, vamos ver Deu Meu Deus Juntei Nossa, ele já é tipo o segundo melhor que eu tenho Quanto que ele dá? 3.72k Caraca Olha como que ele brilha Ele fica bonito Caraca Aqui, ele fica azul Olha os meus Que doideira Caraca, o bicho é tudo É dois em um É tipo dois, dois Aí é quatro O bicho tem duas cabeças, João O que que é isso? Não, mas esse daí é os daqui ainda Meu Deus do céu, velho Quando eu comprar essas coisas Ah, eu vou comprar tudo Meu Deus Eu acho Mano, eu acho que tipo assim Cara, a gente já chegou num patamar Eita, pega Acho que a gente já chegou num patamar muito Muito Ó Peguei um épico Anjo divino o nome do bicho Olha as coisas que o João tá pegando Cara Não é nada assim, ó Faz assim, faz assim Ô João, se quiser Peguei um morcego raro Vamos ver Pegou o Batman? Mano, pior que é o Batman Me ganhei outro gatinho da meia noite Me dá o gato Igual de gato Mano, o anjo divino dá 6.86k Ah, não é possível Caraca, é isso, velho Ó, eu vou continuar girando aqui Quando eu pegar um shine mais legal Eu lanço pra vocês Ó, ganhei um dinheirinho Ganhei 4 trilhões, mano Vai dar pra dar uma girada aqui Cara, 4 trilhões? Outro morcego Meu Deus Outro gatinho da meia noite Outro gatinho? Aham Oi gatinho Se vir mais um, dá pra lançar os dois punículas E ele faz... Os três punículas Ah, veio outro anjo divino Ó Daqui a pouco você pega mais dois anjos divinos E só vai É, não, ele tipo assim Ele já tá antes dos com interrogação Ele é o mais difícil de encontrar assim Dos comunzinhos Meu Deus, João Tu é muito sortudo Já pensou em apostar na loteria? Cara, na loteria eu perco Porque lá a sorte vira azar, né? Cara, tipo assim Tem 9 personagens pra eu pegar 9 bichinhos E eu pego só 3, mano Só os 3 que vem É que as missõezinhas, mano Dá muita coisa Tipo as missõezinhas ali As recompensas Ó, isso daí realmente dá, viu? Paga bem Paga bem? Paga Deixa eu fazer o seguinte Mas paga É, galera Lá vem Alguém quer um aí? Eu 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 vou Último eu lancei pro Nilton Vou lançar pro Nicolas Tó Nossa, isso daqui vai ser meu mais forte Ele Ele Que que ele te deu, Nicolas? Me conta, me conta Nossa, o Mão de cabeça lá Mão de cabeça? É, eu tô fazendo 2 bilhões Que Não é possível, cara Eu Eu já vou lá pra Pra última Liberar a última aqui Nossa, agora eu ganhei Agora eu ganhei um dragão vazio Vazio? João, não tem o O labizinho onde a gente tava Tu já viu o celular aqui? Celular? É Tem vários pets aqui Qual você já conseguiu Qual você não conseguiu Ah, eu tô ligado Cara, eu quero Eu quero fazer a boa Quero lançar uns bichinhos da hora Pra vocês Ah, esse daqui já foi muito da hora Ó, ganhei a raposa da noite O Nicolas O Newton que gosta de raposa Eu, eu, eu Manda pra mim Manda pra mim Não, não, mas eu vou juntar Vou ver se eu faço shine Eu não gosto de dar presente mais ou menos Ah, beleza, então Cadê a raposa? Turururu Nossa Oi, Jô, desde aquela hora que você farmou aqui Eu não peguei um da interrogação Da areia aqui Pois é Eu acho que eu buguei o negocinho aí Já era Não vai dar nada pra tu não, hein Meu cria Não Só foi falar que eu peguei o dragão de platina Aí sim Qual que é o dragão de platina? É É o primeiro da interrogação aqui Da areia Ah, se Mano, eu tenho Eu tinha dois dele Eu acho que um tá comigo E o outro lancei pra tu Se alguém tivesse pegado mais um Dava pra fazer um shine dele Caraca, mas ele é 5 mil Eu tô com um platina Platina um gra Dragon Platina um gra Eu sei de três pra fazer o brabo do brabo Do birulabo Cara, é que os bichos aqui Tipo assim, é caro Mas eu acredito que vale a pena Ah, enquanto você não tá pegando é tri Mas quando você pega Amigo Aí, meu negócio é louco Ó, Newton Você que gosta de raposa Vou te lançar uma aí, tá? Vai lançar a braba? Vou te mandar uma raposinha Cadê? Cadê? Tipo assim, eu ia usar ela Mas vou te dar ela de presente Porque você gosta de raposa Então eu vou te dar um desse Não, não quero Não vou usar Ah, então tá bom Raposa da noite Mas ela é da noite mesmo Ela nem tá upada E ela dá quase 9k, mano Caraca Velho, eu só queria um anjo divino Vocês poderiam torcer pra mim Pegar um anjo divino, né? Você quer saber? Eu vou aí Eu vou aí agora Vou rodar uma vez E vou pegar pra tu Ah, não É 5 mil pra mim comprar o portal Ixi E é 3 trilhões e 70 Pra você Eu tenho dinheiro, João Quer me levar aí não? Tipo assim Não tô querendo Não tô querendo te deixar triste não Mas, né? Me puxa pela mão Que eu rodo uma vez Tô aí Tô quase com 3 trilhão Nossa, só falta um Dark Soul Dark Soul e um Golem Dark Soul e um Golem Ó, peguei um Golem Golem de alma negra Ah, Golem Dois Golem Agora pra mim também Tá só faltando um, Nicholas Ah, eu vou conseguir agora Ó, peguei um Morceguinho Poder máximo Pra mim falta só um Morceguinho Nossa, mano Por que não vem um Anjo Divino? Um Anjo Divino, velho É porque o jogo Tô ouvindo você falar Cadê o Anjo Divino? Ó, eu peguei outro Golem de alma negra Mas eu quero o Anjo Divino, mano O Anjo Divino é mais brabo Outro Morcego Não, eu quero o Anjo Divino Não veio Se você não quiser o Golem Pode me dar O Morceguinho também Ó, o Golem, mano Tá dando 11k O meu tá dando 5k Não é shine ainda O Morceguinho Eu acabei de coisar ele aqui Eu vou girar o Tagora Vem pra mim Vem pro papai Não, ó Mano, meu time tá quase todo Dando mais de 10k Aí eu fico feliz Eu ganhei um Bat Só queria um Anjo Divino, velho Ganhei um Bat, mano Ó, Nicholas Pega aqui um Golem de alma negra Pra você, ó Você teve sorte que veio Que eu tô bondoso também Então, ó Bravo Gente, eu já lancei também alguns pro Nilton Tipo assim, eu não tô gravando todos que eu tô lançando pra rapaziada Mas eu tô ajudando Tipo, no que eu posso ajudar Eu tô ajudando Não são todos que a gente pode ajudar Mas no que o meu coração toca Mano, na verdade eu tô desfazendo meus times tudo E lançando pra eles Porque, tipo, né Fica mais fácil Todos esses personagens Eu vou jogar fora de qualquer jeito Não vai ser algo que, tipo assim Eu vou guardar Mano, é melhor eu lançar pra eles Do que ficar aqui, tipo, ocupando espaço Tá ligado? Então eu pego e faço essa troca E lanço pra eles, né, mano? Porque, tipo assim O que pode ser ruim pra mim Pode ser bom pra outra pessoa Às vezes, mano Essa mentalidade serve pra vida, viu? Dicas Joãozinho, o que você pegou? João, eu vou recompensar o que você fez Tô, tô Você pegou um anjo divino? Mas como é que eu faço? Trade Toma, toma Ah, aí sim, Nicolau Eu vou recompensar só pela ajuda que você me deu Nossa senhora Vamos lá Anjo divino Brilhante 13kzinho, mano Ai, eu vou girar outro aqui Eu vou dar outro pra você Ah, você quer um gatinho? Eu tenho um gatinho aqui, ó Pega aqui, ó Eu quero tudo Oi, João Esse aqui, ó Oi, João Oi Vem, aparece aqui no portal da sua ilha E olha aqui pra baixo, rapidão Peraí, peraí No portal? É, olha aqui pra baixo, bem na borda Tá me vendo aqui, ó? Aham Oi, cheguei Não comprou o portal Me subi Mentira Eu vim, é sério No YouTube, bate Ó, eu tenho Quer ver, ó Se liga, Niltinho Vou Aqui, ó Pega pra tua também, ó O que? O que? O que? Aí, ó Aceita aí Não apareceu Ah, agora apareceu Oxi É o pisca-pisca? Olha o Batman Batman Ah, mano, agora tá mó de boa Tipo, meu time inteiro, véi Meu time inteiro Tá mais de, tipo Não, só tem um que não tá Mas, né? A gente precisa Peraí Ué? Vou dizer que tem um no meu time? Acho que dizer que, pô Ah, não, o Batman que eu acabei te dando Era o que tava no meu time Mas é que eu tenho outro aqui O Poeiro não tem problema Eu acho que eu já Vou cancelar É, esses daqui E focar só no No Zepco agora Porque já não tem mais muito O que fazer, mano E família Eu sei que tem mais mundos Mais coisa pra fazer Tipo assim, ó Aqui É, a gente ainda tá no quarto mundo, né? A gente tá aqui embaixo Nos portais, né? Ainda tem o O do Cogumelo Tem um monte O último É o do Alienígena Desbloquear perto Arco-íris na ilha Das abelhas Ah, então tipo assim Tem muito mais coisa ainda Muito mais pra gente ir Tipo, onde o pessoal Tipo, tá bem mais forte Do que a gente Mas, mano Obviamente, se vocês quiserem A gente traz mais vídeos, né? É, até porque tem muito Pets pra gente poder pegar Muita coisa pra gente Poder conseguir Tem uns bem louco aqui, mano Ó Top 1 Rewards Top 1 Player Total Cliques Top 10 Jogadores De Cliques Totais Ó, mano Tem, tipo, uns bichão Muito doido aqui Mas, família É isso Eu espero que tenham gostado Não se esquece De deixar aquele like Que é muito importante Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau E tchau